E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galera? A gente tá aqui com mais um vídeo de Estátua Defensa E hoje eu vou estar trazendo 3 vídeos top pra vocês, 3 vídeos incríveis 3 vídeos sensacionais, perfeitamente pra vocês estar assistindo Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho Pra chegar a 80k, depois 90, depois 100 de inscritos aí no canal, beleza? Hoje gente, finalmente eu fiz aqui o Sukuna Ancestria Estrela, galerinha Finalmente eu vou já clicar o Neck e Par, né? Porque é o Terstron de Demo Sukuna Ancestria Estrela É um personagem novo que veio na última atualização, na última update E aí eu vou estar trazendo aí pra vocês a evolução dele e também a Showcase E também tá trazendo todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando perfeitamente Olha o tanto de personagens que eu preciso tá evoluindo aí, gente Muitos personagens que eu preciso evoluir Consequentemente, esses personagens eu tenho que evoluir Por quê? Porque eu tenho que deixar o meu time mais forte, né? Por exemplo, aqui o Vegeta, né? O Vegeta é o próximo personagem que eu quero pegar, quero fazer Tem que fazer o Dark Ness, que é na Dark Ness Rage Tem que fazer na Tournament Rage, tem que fazer muita Rage E aí conseguir fazer os tapetes Mas sem mais enrolações, sem mais delongas Já vamos clicar em Upgrade Já vamos colocar o Sukuna Sete Estrela aqui, ó Tá vendo que o Sukuna Sete, ele precisa de kills 1.198,6666, 46, né? Então, 666 mil Aí vamos fazer o quê? A gente tem que fazer muita e mais muita Infinite Mode Aqui quer dizer o quê? 40 Infinite Mode Consegui com Dimensão Alien Dimensional, né? Então vamos colocar Dimensão Tá vendo, ó? Dimensão Quer ver? Dimensão Só vou colocar assim, ó Dimensão Tá vendo? Dimensão Alien Aí eu coloco esse personagem Só pra mostrar pra vocês E aí Ali com o Destronde Vocês precisam fazer o quê? Tirar algum personagem Vamos tirar aqui a Ivankov Vamos tirar a Ivankov Agora vamos colocar esse personagem aqui Equipar, claro E depois vamos fazer a Showcase Por quê? Porque, ó Eu precisei fazer muita malevolente raid Fiz, no caso, 14 de 4 Fiz muita Lá ele Fiz muita raid, tá vendo? Obtei o Witch Red Gold Então, aqui O que é que dizer? Que eu precisei fazer muito pra conseguir Curious Mask Também na malevolente raid Então, vamos lá Vamos colocar os códigos Que estão funcionando perfeitamente E depois Vamos fazer a Showcase Do Do Sukuna 6 estrelas Aí pra vocês Sabe? São dois códigos que estão funcionando Que dá 220 Star Dirt Que é o Fraude Fraude Kuna Update Esse código vai dar 220 Star Dirt Mais 9 mil gemas Mais Você precisa de level 50 a mais Então Fraude Kuna Update Aí Esse código está funcionando perfeitamente 220 Star Dirt 9 mil gemas Precisamente Requerimento Level 50 a mais E 10 minutos no jogo Beleza? Mais um código Mais um código O requerimento é o mesmo 10 minutos aí no jogo E 50 Level Level de 50 Então Ego update 200 de Star Dirt 9 mil gemas São esses dois códigos Que estão funcionando perfeitamente E agora, gente Eu vou pro Infinite Mode Pra estar fazendo Essa Tá vendo? Dimensional Alien Strong Quer dizer Strong Deixa eu ver Peraí Quero ver Quero ver Quero ver Deixa eu ver Se tem Ah Então eu não tenho Gente O que isso vai Encarretar Então vai encarretar Que eu vou tirar Esse personagem Como eu não tenho Dimensional Dimension Deixa eu ver Dimens Não tenho Tá vendo? Eu não tenho o Strong Tá vendo que é Esse personagem aqui Eu preciso dar um pre-grade também Meu Deus do céu Então o Strong Vamos lá Strong Que aí eu faço o que? Como só precisa de um Cadê? Strong Alien Solder Ai 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 Então vamos colocar Strong Aqui aparece Pronto É 6 Deixa eu ver Não é esse Esse aqui Pronto Dá um pre-grade Já consegui Consequentemente Conseguimos um E agora a gente vai Colocar o Dimen Pronto Aqui Evolução Evoluir Ok Pronto Agora já conseguiu Dimensional Alien Vamos colocar Dimen De novo Cadê você Dimen? Cadê você Dimen? Então vamos colocar Recente Que é mais fácil Pronto Ah entendi O que está acontecendo Gente Eu coloquei evoluir Pronto Não precisa evoluir Equipar Ok Que isso aqui Já está level máximo Não Mas aqui a gente faz O que? Dá feed Selecionar XP 91 Confirmar Tem que fazer muito XP de XP Gente Sempre eu tenho que fazer Ai Porque é no primeiro mundo Level 75 mais E ai eu sempre fazendo Todo dia 9 horas Você ganha um ticket E ai fazendo isso Você vai ganhar Conseguir levels Num starpads Aqui ó Beleza Então eu volto com vocês Daqui a pouquinho Pronto galera Eu voltei aqui Eu vou estar dando Muitas dicas pra vocês De como vocês conseguirem Evoluir o seu starpads Porque como vocês viram Eu preciso de muita kills Por exemplo Eu preciso de conseguir De 666 Num caso 6666 Eu preciso conseguir Destruir aí Kills Como assim Marcos Drummond Simples E fácil Na hora que eu conseguir Essas kills Aqui do Do alien Do dimensional Alien Strong O que é que eu vou fazer Exatamente Eu vou evoluir Muito aqui Este personagem Aqui Que é o É o testron Que é o Sukuna 6 estrelas Pra estar Conseguindo fazer E simplesmente É Conseguir aí Rapidamente Evoluir ele E tentar chegar No level máximo Porque ele é um personagem Muito bom Gente Ele Aqui Ele é bom Pra Story Mode Infinite Mode É Pra todo tipo De modo Então É bom Eu ficar ligado Nisso Aqui Gente Neste personagem E esse personagem Basicamente É bom em tudo Por que eu digo isso Porque o Sukuna Seja estrela O sete estrela E o Vegeta Veio aí Pra quebrar o jogo Ele é muito bom São muito bons Pra Story Mode Olha Olha 70 vírgula Com O buff Ele dá 70 vírgula Olha Dá mesmo De 209k Segundo por ataque 2 Range É Muito rápido Muito grande O range O range É 50 Gente Se eu der o pregoide Aqui Vamos dar um pregoidinho Aqui Já dá 559k Segundo por ataque 4 Range 75 Então Isso Praticamente Num jogo Ajuda demais Então É o seguinte Dicas Importante Vocês fazerem As missões Diárias Do Star Pass Sempre tem as missões De recarregar Wave 40 Wave 20 Wave E os personagens Que vocês tem Tipo de opcional Aqui Já consegui fazer Kills 235k O que é que eu vou fazer Praticamente Aqui Vou colocar Esse personagem No máximo Tá vendo Não dá pra colocar No máximo Mas ele é um personagem De 4,1 Segundo de ataque Range 100k Então Por enquanto Não dá Por enquanto Não dá Porque Tem que tá Fortalecendo Aqui O Idol E também O Spindle Ego E aí Fazendo isso Daqui a pouquinho Eu coloco No máximo Que ele dá 283k Sem Exatamente O buff Porque o buff Eu coloco Depois Então pronto 170k Prigode Máximo Aqui Prigode Máximo Que não pode Colocar no Prigode De 4 milhões De dinheiro De farm Eu só trouxe Eu só trouxe Simplesmente E necessariamente Só trouxe A Spindle Ego E a Aido Que dá Buff Aí pronto Aí Já coloquei No máximo E agora É só Juntar dinheiro Pra dar Uma formada Nesses personagens Aqui E depois Simplesmente Aqui No Ó Simplesmente Aqui Olha só Gente Tá vendo Que é muito bom O Sukuna Seis Ele é Fogo Então É um personagem Muito bom Mas é isso Gente Deixa o like Compartilha Escreve No canal Ative o sininho Pra mais Vídeo Dear Estátua Defesa Enquanto isso Vou estar Formando Pra conseguir As kills E valeu Tchau E Tchau 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 Tchau